Muito pouca, assim, assim, dos que vão sair e dos que vão permanecer. Mas daquelas crianças que estão crescendo, hoje em dia, a taxa de porcentagem, eu entendo, creio, creio, assim, se eu sou adulta já, eu entendo que hoje em dia essas crianças que estão vendo o que está acontecendo, por exemplo, com a educação do jeito que está, 80% dessas crianças que o governo não dá educação, elas vão partir para esse lado da droga e do crime, porque não tem um acompanhamento. 20% vai se formar, vai se tornar uma pessoa adulta com formação. Então, eu acho assim, se o governo não se interessar agora nessas crianças, porque todos nós vamos morrer no dia. Vai diminuir essa taxa quando essas pessoas que estão jovens, daqui 20 anos, eu vou estar com 60 anos, porque eu morro, não estou mais no crime, não estou usando droga, eu saí de cena, entendeu? Mas o meu filho, se eu criar ele desde agora, pequenininho, ensinando, que não é o filho do outro, o filho do outro, dá para a gente mudar essa porcentagem de 80% que vai para o crime e para 80% que vai estudar e 20% que vai para o crime, que daí não tem como segurar todo mundo. Então, para mim, eu, pelo meu entendimento, eu acho que o único jeito disso é o governo educação integral, curso profissionalizante para essa geração nova agora, para a gente conseguir diminuir essa taxa, entendeu? Porque não tem outra forma, sinceramente, pelo jeito que está, pelo jeito que a gente vê na televisão, a epidemia cada vez aumenta mais, multiplica mais, muitas vezes multiplica. Você sabe, entendeu? É difícil, assim, de calcular, porque foi muito rápido, assim, quando começou e até agora, foi muito rápido. E forma, assim, o, como eu digo, assim, o governo também, eu vou ocupar o governo em todos os setores, porque, para mim, quem é ocupado em todos os setores é o governo, não tem outra pessoa. Existe a droga, existe, eles liberaram o tabaco, eles liberaram o álcool, eles liberaram as duas piores, a que mata mais é o tabaco, eles querem coordenar um crime, em vez de eles investirem em segurança, como eles querem investir só em segurança, por que eles não liberam, eu sou dessa teoria, de liberar, liberaram a droga pior, que mata mais, por que eles não liberam a outra droga, cobram impostos e dão recuperação para essas pessoas? Então, eu quero falar. Então, é isso que eu fico me perguntando, sabe, entendeu? Vou pôr mais uns temperos aí, para a gente ir lá. Quem fala mais uma pergunta, quer fazer mais uma pergunta nesse vídeo? Não, era isso que eu ia falar, que o único jeito, assim, acho que é a educação, educação, governo, investir em educação, educação é o primeiro lugar em tudo, não existe outra coisa. Não tem que investir em... tem que cuidar da saúde do jeito que está, tem que cuidar da justiça do jeito que está, tem que cuidar... mas a primeira coisa para eles tentarem organizar daqui a 20 anos disso é a educação. Não tem outra forma, educar as pessoas, para daqui a 20 anos, se as pessoas tiverem 25, dão no colégio, daqui a 20, quando eles tiverem 25, eles estão com o pensamento de uma faculdade, de uma coisa, não com o pensamento de estar na rua. Eu vou colocar por experiência própria, eu estou aqui hoje, eu estou no crime, vou lhe dizer, um crime, considero um crime, eu estou preso por crime, por causa da educação, por causa que quando eu tinha 10, 12 anos de idade, eu ia para o colégio de manhã, chegava na escola, estudava no meu momento na escola, aí vinha para casa almoçar, aí quem não gostava da escola, batia uma bola na escola, jogava basquete, lidava com todos os professores, eu ia 1h30 da tarde para a escola, de novo no horário de tarde, que não era o meu horário, o que a diretora falava para mim, Wagner, passa para casa, o que o Wagner fazia? O Wagner ia para casa, o Wagner desviava para a vila, para a rua, entendeu? Aí o que aconteceu? O Wagner conheceu o mamãe, o Wagner conheceu o bucaína, entendeu? O Wagner conheceu o álcool, o Wagner conheceu o tabaco, ali foi o problema, aí o Wagner ia de noite, o diretor nerd da noite, o Wagner gostava da escola, queria estudar com todo mundo, aí chegava de noite na escola o nerd, passa para casa, o que o Wagner ia fazer? O Wagner ia para a vila de novo, entendeu? Continuava com os amigos na vila, aí por eu, tenho 34 anos hoje, isso vem desde os meus 10, 12 anos, entendeu? Eu entendo hoje, deitado ali na cama, que o defeito de eu estar aqui hoje no crime foi por causa da escola, porque se eu tivesse naquele momento ido à escola e a diretora tivesse me convidado a entrar na escola e falar, Wagner vai praticar um esporte, Wagner vai para a biblioteca, Wagner vai fazer alguma coisa dentro da escola, entendeu? Eu ia ficar dentro da escola, não ia estar na vila. Então, eu acredito que muitos aqui, não sei se os guris aqui também, mas muitos aqui dentro do sistema prisional aqui, de todo o Brasil, teve algum problema a ver com isso também, com a escola, de não ter aquela, aquela, integralmente, né? É isso que foi o meu problema. Só para passar um dado para a Ana, a gente, mais de 80% das pessoas que estão aqui, sequer tem o ensino fundamental. E o número de pessoas que fizeram algum homicídio, praticamente, crime violento, não chega nem a 20%. Então, a maioria dos crimes que as pessoas estão aqui são relacionados às drogas. Eu acho que com o que o Wagner falou, eu lembrei de um conceito para a gente pensar também, que é muito importante. que eu acho que herpes, droga, obesidade, salmonella, infecção, né, diarreia crônica, não existe nenhum fenômeno humano que seja só problema ou de falta de educação, ou do governo, ou de qualquer outra coisa. Eu quero ampliar o conceito. Toda vez que a gente pensar em herpes, ou independência de drogas, a gente tem que pensar que nós somos indivíduos que temos uma genética, que é só nossa, ninguém tem igual, porque mesmo os gêmeos, que são idênticos, 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 eles têm alguma duplicação ali do gêmeo que é diferente, que às vezes nem aparece, que é recessiva, que pesa pouco na genética dele. Mas, cada um de nós tem gen, está submetido a um ambiente, família, vizinhos, escola, amigos, outros parentes, vovô, vovó, sei lá quem, e tem um cérebro que, baseado nessa genética e nesse ambiente, registra as coisas de uma forma muito especial. Então, quando a gente vai olhar o EPS, ou vai olhar a hepatite, ou vai olhar a dependência de drogas, a gente não pode olhar só como o ambiente. Foi porque o governo não me deu. Ou foi porque meu pai e minha mãe não fizeram. A gente tem que olhar, eu nasci com uma genética que me deixa mais ansioso, sei lá, deprimido, sei lá, qualquer coisa. Eu nasci com essa genética, eu não escolhi, mas eu nasci de um pai e de uma mãe, que me deram essa minha capacidade de ir, ou ir, e tudo que vai acontecer depois, que é o ambiente, se eu estudei, se eu não estudei, se eu tenho um pai, se eu não tenho, se eu tenho mãe, se eu não tenho, qualquer coisa, se eu tenho amigo, se eu não tenho, vai acontecer em cima dessa genética. E se o ambiente, é verdade, viu Wagner, mudar, acentuar a minha genética, porque é um ambiente agressivo, é um ambiente que me exclui, é um ambiente que não me acolhe, ou o que for, é lógico que eu vou piorar da minha genética, e vou ficar mais impulsivo, mais agressivo, porque isso é o formato do ser humano, o ser humano, o ser humano, ele é biológico, o gênio, ele é social, é tudo que ele vive, e ele é psicológico, é o que ele registra, quando ele viveu aquela situação, em cima da genética. Então, olha que difícil, desse conceito humano, vem a melhor política para o herpes, ou para a droga. Uma política de droga, o que é importante para a gente cuidar do fenômeno droga da humanidade, já que não vai ter nenhum país sem droga, não vai ter nenhuma cidade sem droga, nenhum planeta sem droga, na medida que a maior parte das drogas vem de plantas. Os dinossauros comiam tabaco, a planta tabaco, o dinossauro comia, e a evolução da espécie, trouxe receptor no cérebro para o tabaco, onde a nicotina se liga como chave na fechadura. Estou falando de biologia, de evolução da espécie. Então, ficar imaginando que vai ter um mundo sem droga, esqueça. Não vai. Mas então, qual que é a política, ou para a droga, ou para o herpes, que vai proteger o indivíduo do HPV, do herpes, da droga? É uma política que olhe para o indivíduo como ele é, biológico, psicológico, e social. Então, não tem um fator único, Wagner, que resolve o problema da droga, para a gente poder ampliar e ver como é complexo e como a gente tem que se unir para resolver isso. É preciso, sim, o papel do governo, lógico, o social, aí as instituições, mas é preciso que o ser humano acredite que ele pode se transformar. Ele reveja as crenças dele e também é preciso que tenha saúde, o biológico, a doença, a droga virou uma doença na minha vida, porque a minoria é dependente de drogas, graças a Deus, mas a droga virou uma doença na minha vida, eu tenho que ter tratamento. Eu mereço o tratamento. Eu acredito que eu posso me transformar. Eu não nasci usando droga. Droga é uma doença adquirida. Não é porque meu pai usava que eu vou virar dependente de droga. Olha quanto conceito que eu estou trazendo para vocês. Não é porque eu tenho cinco dependentes de álcool na minha família que eu vou ser dependente de álcool. Não é isso. Depende do bio, do psico e do social. Tem famílias que todo mundo é dependente de álcool, o filho não é. Não é assim a história da doença adquirida. Agora, aquela que eu vou nascer com ela é diferente. Aquela eu vou ter que me submeter a tratamento, porque eu vou arrastar uma epilepsia, enfim, uma doença que a criança nasce com foco no cérebro e vai ter que tomar remédio o resto da vida e vai viver muito bem, obrigado, se conseguir tratamento. Então, eu quero dizer que como que a gente vai cuidar da história da droga, já que a maioria passou por essa história, a maioria da humanidade, 50% da população brasileira já bebe de alguma forma. Só que só 10% é dependente de álcool. Só 10%. O resto desses 50% da população brasileira não são dependentes de álcool. 20% abusam. Outra doença maligna. Abuso de álcool. Mata tanto quanto a dependência de álcool. 20% é dependente de tabaco. no Brasil. Então, a minoria é dependente. Aí nós já estamos falando de uma doença que precisa ser tratada. Mas o fenômeno da droga precisa de uma política aberta. Educação, que é a prevenção. Não, obrigada. Estou com a minha aguinha aqui. Não, já comi. Eu como bem cedinho. O médico acorda assim, acorda amanhã. De velho também. Bom, então, pensar em política é educação. É lei, sim. Lei moderna. Que prenda traficantes. Se o país tem uma... Só para vocês terem ideia nessa questão da maconha. Se o país tem uma convenção que ele assinou em 1975 que maconha era ilícito no país, porque a gente não sabia como tratar quem ficava dependente de maconha, não sabia resolver o problema dessas drogas, porque a história do álcool e do tabaco é muito mais antiga. Ele foi liberado lá na Idade Média. Não fomos nós que quisesse, que assumirmos essa história da liberação de drogas. Tabaco e álcool foram liberados na Idade Média. E sabe por quê que eles foram liberados? Porque virou produto, comércio, grana. Não fomos nós que liberamos. A gente não acha bacana liberar droga nenhuma porque é uma doença para o resto da vida. A doença não tem cura à dependência de drogas. Tem só estabilização. Eu falei que o indivíduo se trata e fica muito bem obrigado. mas precisa tratar, senão ele não consegue. A minoria consegue sozinha. Mas não fomos nós que quisermos liberar o álcool e o tabaco. A gente vem de uma história da humanidade que olha para a droga e acha que a droga é um produto como o outro qualquer. E não é. Nós não estamos falando de batata. Nem de alface. Nós estamos falando de cânabis. Que no cérebro dá dependência sim. Tira a capacidade da gente decidir, estudar. deixa a pessoa mais deprimida, mais agressiva quando fica sem a droga. Transforma o indivíduo. Eu nunca vou ser uma pessoa natural quando eu uso uma droga psicotrópica. Não é verdade. Não é como batata. E nós só aprendemos de droga em 1970. Quando a gente assinou lá a convenção da ONU e falou a gente não quer mais drogas nesse país do que a humanidade já colocou como lícita. O álcool e o tabaco que a gente já tinha aqui como uma droga permitida. Por isso que a gente assinou. Não. Chega. A gente não consegue nem tratar os dependentes de álcool e tabaco. Então, para a gente opinar, começar a tomar partido, que isso é muito importante, isso alivia muito o nosso cérebro, né? Quando a gente toma partido, que a gente faz parte daquele grupo, é uma coisa bacana, né? A gente precisa entender melhor que o fenômeno é muito complexo. Não basta só educar. Precisa controle social. Controle da oferta de drogas. Senão nós vamos estar criando outro mercado igual do álcool. Quem dita a política do álcool no país é a indústria do álcool. A gente está submetido a ela e ninguém consegue fazer nada. A propaganda do álcool entra dentro da sua casa para o seu filho. Como assim? Eu não quero isso para a minha neta. E a gente vai querer mais uma indústria, a da maconha? A gente não controla nem a do álcool, nem a do tabaco. O tabaco, com toda a restrição da propaganda que sofreu, ele faz propaganda pagando festa por trás. Ele paga artista para fumar na novela, burlando a lei. E nós queremos outra indústria da maconha? Gente, a gente não está conseguindo cuidar dos filhos. Então, falar de droga é ó, uuuh, dar uma visão e uma coisa que é muito legal que eu vou sugerir é estudar a história das drogas. De cada uma. Para a gente entender por que isso? Por que aquilo? Por que sim? Por que não? Por que eu voto não? Porque eu não quero mais nenhuma droga já. Já tem demais. Por aí. Por que? Nós não conseguimos nem proteger as crianças. As crianças estão à mercê de tudo. E pensar numa política de drogas é dar um passo além. É a gente entender que o ser humano é biológico, psicológico, social e que a política vai ter que cuidar de tudo isso. Política humana. Não é político. Não é politicagem. Não é só o governo. Somos nós. Nós é que vamos fazer a diferença. E no caso aqui, assim que vocês estiverem lá fora. Tá? Fábio. Eu só queria fazer uma pergunta para a senhora. A senhora é médica, né? Sou. Como médica, qual a sua opinião em relação à maconha da presidente Sinatra? Sou muito a favor da maconha. Eu vi uma reportagem que a gente conseguiu uma criancinha que ela tinha de 7 e estava tomando mas não é maconha. Não. Sim. Tá? O princípio. Não, também não é. O THC, não. Não, não é. É o canabidiol. É o canabidiol. Então, eu vou explicar. Muito importante essa pergunta. Porque a gente não tem todas as informações, né? E aí a gente fica em dúvida. A maconha, a substância química que tem dentro da maconha, ela tem 80 substâncias químicas. Mas essa, que é psicotrópica, que causa dependência, etc, etc, é o delta-9-THC e o delta-8-THC. Fora esses, que são os canabinóis, nós temos os canabidióis, que é uma outra parte que tem dentro da planta canabissativa e que se extraído e transformado em remédio, via oral, injetável, depende da medicação, estão sendo estudados para epilepsia não tratável com os remédios tradicionais, que a gente tem um monte de remédios para epilepsia muito bom. Esclerose múltipla, que é uma doença que dá dores, espasmos musculares insuportáveis, que também não melhoram com os remédios tradicionais. Vômitos, derivados da quimioterapia. A quimioterapia é aquele tratamento para o câncer que provoca muitos vômitos. Então, esses canabidióis diminuem os vômitos. E o último, que eu acho muito importante também, é aquela anorexia, aquela falta de apetite, aquele emagrecimento que o coquetel da AIDS promove em alguns indivíduos que têm essa doença, que tem outros que tomam coquetel e não tem problema nenhum. Mas aqueles que têm, que ficam sem comer nada, emagrecem 20 quilos de uma vez, esses canabidióis melhoram o apetite. Que são eles que dão a larica conhecida dos usuários. É, o canabidiol. É o canabidiol. Aí, o que a gente faz na pesquisa? Que ainda não está liberada. É pesquisa. A gente primeiro pesquisa a substância, separa todas elas. Os canabinóis que dão dependência, delta 9, delta 8, THC e os canabidióis que fazem essas duas, tratam, estão sendo estudados para tratar essas doenças. Separei, aprendi. Pego essa substância, separo e dou primeiro em pesquisa de laboratório para animais. Animais vão ser testados, são as pesquisas. É a fase 1 da pesquisa em animais. Bons resultados em animais, agora nós vamos testar em seres humanos. se realmente os canabidióis servem para o humano que tenha essas quatro doenças. Tem mais uma que eu esqueci que é o glaucoma, aquela pressão alta no olho. Mas a gente tem remédio para glaucoma, mas os canabidióis também estão sendo testados para glaucoma, com bons resultados. depois dos animais eu vou testar no ser humano. Vou fazer as pesquisas para ver se essas doenças, mas qual que é a população que vai ser pesquisada? Aquela que os remédios já testados com bons resultados não estão fazendo efeito. Então, olha só quantas etapas de pesquisa para que os canabidióis virem remédio, tá certo? Ainda falta para a ciência. Então, essa criança que você viu na reportagem que não estava melhorando com o remédio normal para convulsão, já conseguiu autorização do governo brasileiro para tomar o remédio vindo dos Estados Unidos canabidiol. Ponto final, é um caso. E o preço do remédio que viu na matéria? É, então. É um caso. Os outros casos têm que tratar com que a ciência falou, é seguro. Daqui a pouco, com as pesquisas caminhando, tem muita gente pesquisando no Brasil, tem um grupo em Ribeirão Preto, eu conheço todos eles, são muitos bons pesquisadores, que estão, ó, pesquisando muito. Inclusive, ele apareceu nessa reportagem que é o professor José Cripa. Ele falou, eu sou contra fumar maconha, eu sou a favor da pesquisa, como eu falei aqui. Tá certo? Se fumar fosse bom, eu prescrevia, pode fumar. eu sou médica, você acha que eu vou tirar uma coisa boa do ser humano? Não, não é bom. Fumar, toda droga fumada embrulhada em papel dá câncer. É a queima da droga, do papel que embrulha a droga, que produz alcatrão e que dá câncer. A maconha produz mais câncer que o tabaco. Isso já está provado. Então, finalizando, essa parte que você perguntou, a pesquisa está no começo. A gente espera, torce, eu como médico, então, mais ainda, que os resultados sejam positivos para essas cinco doenças e a gente tenha os canabidióis incomprimido ou injetável para poder tratar as pessoas que não melhoram com os outros remédios. E não fumar maconha ou tomar remédio indiscriminadamente, porque ainda não está aprovado pela Organização Mundial de Saúde. A pesquisa ainda não foi completada. A gente fez pequenos estudos, poucas pessoas, e a gente ainda precisa replicar para várias pessoas que queiram se submeter, precisa pedir consentimento, precisa pedir consentimento para a pessoa participar da pesquisa. Não pode fazer que nem os países que estão liberando legalizando maconha e dizendo que comprar um baseado lá vai melhorar a epilepsia. Nem Uruguai, nem Estados Unidos, um monte de Estados americanos fazendo isso. Sabe o que está por trás disso? Vocês já pararam para pensar alguém que está por trás disso? Vocês têm que parar. Dinheiro! Wagner aqui, dinheiro! Comércio! Nós vamos cair de pato nessa história? Maconha cresce até no meu apartamento lá, no 13º andar. O Brasil é um país onde a maconha vai crescer em tudo que é lugar. Você acha que a gente vai controlar a produção da maconha num país desse tamanho que não tem segurança, que está carente, que precisa de investimento? gente, a gente não pode ser esse pato idiota que vai cair nessa história para boi dormir. Tem gente grande atrás querendo legalizar para que isso vire um mercado, para que a gente tenha mais uma droga, para submeter a população, para deixar todo mundo doente e a gente não tem onde tratar. É isso que a gente quer para os filhos da gente? Eu não quero. que horas são? Como é que está o horário? 10 para as 11. Tem mais? Quem que levantou o senhor? O senhor? Primeiro, glaucoma. Está sendo estudado com um resultado muito bacana, que é o aumento da pressão do olho, doença grave. A gente tem remédio para glaucoma, mas é uma opção que se comprovado vai ser liberado e vai ser legal. Esclerose múltipla é uma doença autoimune onde o corpo agride o corpo e a pessoa começa a ter uma espécie de uma dor espasmódica no músculo e também começa a atrofiar os músculos. Porque o músculo passa a não funcionar tão bem, não receber esse impulso bem e a pessoa começa a ter problema. Então, para isso também. esclerose múltipla. Ela é usada também em alguns estudos para anorexia decorrente da quimioterapia do câncer. Desculpa, contrário. Ela é usada para enjoo, para hiperemese da quimioterapia do câncer. Então, são aqueles remédios para câncer, aquele coquetel bacana que trata muitos cânceres, mas que a pessoa não para de vomitar. Então, é um antivômito, digamos assim. É usada também para anorexia, que é aquela abolição do apetite, a pessoa não consegue comer quando toma também quimioterapia, mas muito mais aquela fórmula, aquele coquetel da AIDS, tá certo? que é uma coisa bem importante também. Ela perde 20 a 30 quilos, então a maconha, o canabidiol, entra para aumentar o apetite, para estimular o apetite. E, por último, eu falei as quatro, a epilepsia, que é o que o colega ali perguntou, é um anticonvulsivante, tá certo? para epilepsias resistentes, aquelas que os remédios tradicionais não funcionam, entre outros remédios que estão sendo testados, os canabidióis também estão sendo testados. Canabidios e canabidióis? Canabinóis e canabidiol. Canabinol, THC, que dá dependência, o 9, o 8, né? E os canabidióis são aqueles que não dão dependência, que já tem muitos países em comprimido e injetável, país da Europa tem, já tem fábricas fazendo isso. Outras coisas, não, são outras coisas. Outras coisas. Estão pesquisando também. Não, também. Mas menos, porque as outras não provaram nada, não tem comprovação de que possa se transformar num remédio, tá? Tem, mas ela tem um compromisso. Eu vou te deixar, eu te deixo no hotel e depois eu volto para cá e a gente vai ter uma palestra de tarde com a Roberta, que é aquela neurocientista, também sobre dependência. Deu coincidência? Que bom. De ser azul. A senhora pretende voltar aqui para conversar com o nosso? Então, a gente, se eu não puder voltar, o pessoal da ABEAD vem. Vem alguém? Vem alguém. É, eu vou pedir, eu vou tentar, agora eu vou acertar com a Carmela essa parceria, né, que eu acho muito importante, e ver quem da ABEAD quer daqui, está pertinho de vocês, que pode vir, pode informar, pode trazer essa discussão, né, porque eu acho que... Terapia de grupo. É, exatamente, que é super importante, ficar junto. A gente agradece. Ficar junto. Imagina, vai. A gente tem psiquiatra aqui na casa, mas é difícil a gente ter esse contato assim, sabe? Olho no olho, né, vai? Olho no olho e é uma palestra, assim, o cara consegue entender mais de psiquiatra, ali é só o remédio e vai. Ele tem que atender 500. É, muita gente. Como é que é o teu nome? É, ele vai fazer uma pergunta, Luiz, aí depois... Não, eu não estou filmando. Não, no caso, assim, eu tenho o hepatite C, né? Certo. Eu sou dependente da cannabis há 25 anos. Então, só vou botar aqui porque não está gravando ali, que ele é... Eu estou gravando aqui, é hepatite e dependente químico há 25 anos do cannabis. E está fazendo a quimioterapia. outras drogas, mais dependentes são mesmo da cannabis, né? É. A B é a sua última, mas a cannabis não dá. Difícil, né? Não, então... Estou fazendo uma luta pra mim. Uma fita, uma blusa. Que bom. Mas é uma luta porque eu tomo a 4, mas eu passei. Eu sei. Eu tomo 3, como isso, não me faz efeito. Eu sei. Tomo 13, mais de 25, eu gravo quase 300, não me faz efeito, fico 2, 3 dias sem dormir. Meu Deus. Entendeu? Aí daqui a pouco durmo um dia, daqui a pouco venho 2, 3 dias sem dormir. e acabo comandando o pessoal todo aqui. Não, mas nós vamos ajudar da seguinte forma. Eu vou mandar pro colega, no caso a Carmela, eu vou mandar, então sabe como que eu vou tentar te ajudar? Eu vou mandar as diretrizes do tratamento pra dependência de cannabis, pra quem tem hepatite ou pra quem não tem, tanto faz, pro colega aqui do presídio aplicar. Tá bom? Vou mandar pra Carmela, ela manda pra ele e ele faz o tratamento que funciona. Tá bom? A respeito que a senhora falou que existe métodos assim, livros, deve ser livros, né? Livros. Sobre drogas, assim. Livros. Esses livros não teria como a gente ter um de cocaína, um de... Mas é lógico, eu mando pra Carmela. Segunda ideia, mando todos os livros que eu tenho lá de distribuição gratuita pra Carmela. O que mais? Ideias? Tratamento pra tabagismo. Aquele negócio que coloca no hospital quando a gente teve 21 dias um sininho... Não pode, não pode. É a nicotina? É, pura. É a mesma coisa? É, que chama redução... Tá. Não, mas chama redução gradual é o tratamento. É 20, 16 anos. É, ué. A gente vai diminuindo e vai diminuindo o cigarro. Tem um protocolo pra tratar. E o tratamento no Brasil é gratuito. Isso que eu queria falar também a respeito, ó. Aqui a gente vai pro hospital, a gente ganha esse tratamento no hospital. Aí a gente fica lá no hospital, 20 dias sem fumar, tranquilamente com o selinho, porque ajuda mesmo. A gente vai colocando o canto de diminuindo. Mas chega aqui no projeto, eles tiram de nós o selinho. Não deixa a gente continuar o tratamento. Então, é outra pressão que a gente pode fazer pra vocês que querem parar de fumar. Eu quero parar de fumar também. Pra mim, que eu vou... Nossa, vamos dar... É um gasto mesmo. Que bom. Que bom. Eu tô saindo daqui com uma sensação boa. Acho que todo mundo tá acreditando em mim que vai poder parar de usar droga. Só precisa de um... Eles são compridos. Porque eles vieram aqui e falaram bonito, como a gente fala, nosso linguajado. Também falaram. E as psicólogas falaram bonito que vão implementar o selinho em vocês aí. E bababá, que tem que ver com o governo, que é fácil de conseguir, mas... É lei. Não é fácil de conseguir. Se passaram 10 meses, eles não voltaram aí pra dar o selinho pra nós. Mas sabe o que a gente pode fazer? Se não for pro bem, daí a gente faz uma petição judicial e entra na justiça pra conseguir o selo pro projeto. Só que daí vocês vão ter que assinar pra gente fazer. Não é a baixa assinada, vai ser judicial. Eu tive em 2012 lá no hospital. Entendeu? Eu tive em 2012 no hospital. na primeira vez. Deixa ele falar ali agora só pra ver. Ela tem que sair. Ela já vai ter que sair. Pode falar. Eu vou te fumar essa aula já faz uns 6, 7 anos já. Acho que vamos lá na gente ao trabalho. É. Bem... Agora eu tô nessa luta de tentar querer convencer a minha mãe também para te fumar. Ela chega a fumar umas 2, 3, 4, 5, 5, 6. Nossa, fumar de pesado. Sabe quantos por cento dos fumantes conseguem parar assim que nem seu pai com bala de hortelã? 5 por cento só. 95 não consegue que a sua mãe precisa de tratamento. Porque é a doença mais grave que eu conheço. É a droga mais difícil de parar. Tá bom. Ela não escuta o caso do fato que tem anos já que ela já fuma anos. É. Não é. É difícil. Eu fumo há 50 anos. É difícil. Tem. Tem. Eu acho que tem. Eu vou mandar a turma minha aqui para ver. Tá bom. Tá bom. Quer falar alguma coisa de ir representando a galeria? Não, então eu vou sair daqui com três ideias só para resumir. Mandar as diretrizes para o colega médico aqui para ele começar a aplicar no tratamento. Mandar os livros e sentar com a Carmela para ver como é que a gente faz para fazer tratamento para tabaco aqui dentro entre outras drogas tabaco como exemplo já que tem uma lei que garante tratamento gratuito para todo cidadão brasileiro. Tá certo? Então, essas três coisas para começar. E aí, o que eu acho legal é como vocês têm um projeto e a gente pretende fazer essa parceria a Beade com a Carmela é... Direito no Cárce. Muito legal isso. Aí, vocês vão pensando coisas e a Carmela e eu vamos conversando e o pessoal da Beade aqui do Sul vai se organizando que é uma associação sem fins lucrativos um monte um monte de gente da Beade aqui aliás, a Beade começou aqui não, eu sou de São Paulo e a senhora é a presidente do Nacional Nacional a senhora é a presidente do Nacional sou uma associação pequenininha 120 sócios só que paga um pouquinho por ano 250 reais para poder ficar sócio da Beade e receber todas essas informações livros e participar dos congressos que a gente traz experiências de fora para falar ó, vocês estão indo para o lado errado nós vamos trazer uma professora esse ano que é muito bacana que é uma professora sobre prevenção para falar de educação vem em agosto para isso a gente nunca tem dinheiro né, estamos tentando captar Pouco Pouco O governo não tem dinheiro para isso né, parece é, sei lá sei lá viu sei lá né a gente também sabe por que que a gente não vai assim nesse julgamento humano que dói para a gente porque a gente sabe que é muito difícil né e que às vezes o grupo grupo é que vai fazer toda a diferença se o grupo não é bom vai tudo errado por isso por isso que o grupo aqui é forte o grupo tem que ser forte porque para a gente poder conseguir o apoio e a credibilidade da justiça da medicina para investirem aqui e vocês serem referência de tratamento de estar bem sucedido a gente precisa se acordar a gente precisa das coisas básicas que vocês sabem o que eu estou falando e que eu peço para vocês o meu esforço lá na rua quando eu não estou aqui é para a gente poder divulgar né e quando eu uso essa câmera que eu estou filmando ela e filmei quem está aqui e explicando para vocês porque que é importante filmar porque é através dessa câmera que ela ficou sabendo de vocês então se a gente não expõe o que acontece por que que vocês estão aqui dentro todo mundo acha que vocês são violentos entendeu a respeito do nosso grupo aqui tem os nossos exames ali né que a porcentagem nossa aqui é 100% né na questão das drogas de não estar só se o tabaco que é de 10% não fuma e não venta fuma o tabaco está sendo a pior parte por que na questão das drogas que é o THC que é a cocaína a pedra 100% todo mundo está fazendo o exame está todo mundo sem usar nem na lela bacana hein que é feito os exames de modo ali que a gente não sabe a hora o dia nem o horário aleatório né é exame de urina assim ó a gente vai ter que encerrar agora essa primeira parte ela está no moinho de vento não é muito longe daqui daí vocês se organizem para almoçar a Roberta vem às duas horas eu venho antes daí antes quando a gente retomar daí a gente retoma os assuntos as organizações que a gente tem que dar os andamentos eu estou tomando o jazepan é ruim é viciante é pior o remédio que tem não posso fazer isso porque eu não sei o teu caso assim para tudo isso só assim 10 miligramas não posso Wagner te falar que o médico psiquiatra nosso aqui ele não recebe ele prefere receitar o canal mamazepina e o outro óleo aranjinho que ele do do que o jazepan tá bom então eu não tenho como dar uma opinião de um caso com uma informação a gente leva duas horas para fazer uma entrevista sobre o Wagner para poder decidir um remédio não pode passar no uso para o abuso é não o peso jazepínico que é esse calmante faixa preta de azepan lorazepam oprazolam clonazepam são drogas que causam dependência como o álcool são da mesma classe do álcool causa dependência causa dependência causa dependência agora o seu caso eu não posso dizer entendeu porque cada caso é um caso é não às vezes só uso por um, dois, três meses já causa dependência isso é individual não é o Wagner tira o Wagner do caso agora qualquer paciente quando a gente dá um medicamento como esse a gente precisa acompanhar de perto que ele é muito seguro é um remédio que tem indicação a gente usa muito no pronto-socorro ajuda muito o paciente para cirurgia para outras finalidades mas tem que ó caso a caso ficar de olho e seguir para que foi indicado para você e eu não posso fazer uma consulta essas pessoas do seu grupo que virem aqui elas podem ajudar nós assim não acho que não porque vocês tem um serviço de saúde aqui entendeu é a população da maioria é que dizer paciente porque a gente está se recuperando aqui lógico todo mundo é que o canal não tem uma ocupação perante o dia alguns trabalham ou fazem tarefas daquilo precisaria fazer mais coisas né então independente que um pouco passamos e pensamos concordo então que tal vou dar uma sugestão para acabar eu vou mandar aqueles livros de vocês dividirem os capítulos dos livros as páginas cada três páginas cada três dois preparam três páginas e depois eu volto aqui para vocês fazerem um seminário para mim a gente que é lógico quem também puder aparecer e puder querer mas para isso tem que estudar grupo de estudo para ajudar para não fazer feio é porque isso é bacana um pega tabaco o outro pega maconha o outro pega álcool e vocês apresentam vocês apresentam a senhora que está por dentro a senhora mesmo vai tomar eu mesmo vai tomar países mais eu vou lhe dizer entre aspas vamos dizer assim que tem a liberação da maconha no caso a criminalidade lá é menor do que a daqui porque eles julgam o Brasil não criminalidade ligada à droga você quer saber criminalidade ligada lógico que se liberou a droga não é mais tráfico é lógico que baixa a criminalidade ligada à droga o resto não o resto não inclusive dentro matando eu não usava eu usava eles julgam o Brasil eu cometia os meus delitos para ter a droga eu não usava a droga para ter a droga eu fazia os meus delitos para comprar a droga é é uma coisa que tem que ser parabéns lógico que tem que ser parabéns é isso que eu falei quer dizer tudo que for delito ligado diretamente à droga se ela deixa de ser crime diminui a criminalidade olha aqui nas pesquisas diminui a criminalidade entre aspas diminui a criminalidade de vender isso no caso a criminalidade de roubar não aí continua porque aí não tem nada a ver com a droga aí não tem nada a ver com a droga não mas aí não tem nada a ver com a droga se o cara é ladrão coitado ele tem um traço a gente vai precisar cuidar dele porque ele tem esse traço não tem nada a ver com a droga porque agora a droga está livre ele pode usar a droga e ele continua roubando é outra coisa por isso que tem que dividir mas a política que a gente tem hoje foi tudo no mesmo saco foi tudo isso é peça você seria 70% mais no presídio enquadrado por tráfico sendo que muitos são usuários são usuários então isso por isso que a lei está mudando a lei já mudou em 2006 a gente espera que mude para melhor pegue essa lei e arrume não legalização tem nada a ver com legalização tem que separar quem é o dependente que precisa de tratamento e não tem que ser preso e de quem é o criminoso espera um pouco que história que é essa é isso aí é um absurdo